Bom dia, pessoal, os passarinhos! Ai, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos para mais uma aventurinha. E hoje a gente está aqui em Iporanga, no Vale do Ribeira, pertinho de casa. A gente vai fazer uma coisa inédita. É o primeiro grupo de turistas, é o primeiro grupo que vai entrar no quilombo Bomba de Cima e Bomba de Baixo. São dois quilombos, os mais isolados aqui na região de Iporanga. E eles fizeram uma logística aí muito legal para fazer a visita nesses dois quilombos, nesse quilombo da Bomba de Baixo e de Cima. Hoje são 12 quilômetros e amanhã um pouco menos, acho que 10 quilômetros. Então a gente vai agora de carro até um lugar pegar um barco, subir o Rio Ribeira até uma parte, uma hora de barco mais ou menos. E aí a gente vai começar subindo e chegar na Bomba de Cima. E a gente dorme lá essa noite, na casa de um morador local, um quilombola. E amanhã a gente desce da Bomba de Cima para a Bomba de Baixo até chegar aqui de novo no Rio Betare. Então vai ser uma aventura bem legal de dois dias e se você quiser acompanhar esse sábado, hoje eu estou postando essa primeira aventura do primeiro dia e sábado que vem eu posto a aventura de amanhã, continuação, tá? E é isso aí, se vocês quiserem acompanhar essa aventura, continuem assistindo o vídeo. Hoje então 12 quilômetros, indo até Bomba de Cima, um quilombo mais, um dos quilombos mais isolados que a gente tem aqui na região de Iporanga. Bora lá? Aqui é onde a gente vai embarcar com os barquinhos para subir o Rio Ribeira, por uma hora mais ou menos, até o início da trilha. Lugar bem bonito, aqui andamos quase uma hora de carro, enjoei para variar, muita curva. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar pela divisa Paraná-São Paulo daqui a pouco, quando a gente estiver passando pelo Rio? Não, tem o nome Pardo, Rio Pardo, a gente vai passar. E lá na BR-116, quando a gente está indo para Curitiba, a gente passa pelo Rio Pardo mesmo, que legal. Bora lá. Acabamos de passar para o Paraná. Descemos do barco aqui no Bananal, e agora a gente vai subir aqui um pouquinho. Um mateiro está com a gente. Amém, obrigada. Obrigada. Rio Jeremias, ele é da Cachoeira Jeremias, que está fechada. Rio Jeremias, ele é da Cachoeira Jeremias, que está fechada. Uma casa abandonada, o pessoal usa de apoio. E ela é bonitinha, tem um fogão além, aqui, ó. Bonitinho. Olha que árvore legal. Que árvore legal. É louca, né? Aham, parece uma girafa. Uma resurgência, olha, brota água aqui. Ó, vai vendo, bastante. Deve vir do lado de Jeremias. Do lado de cá é sequinho, ó. Muito legal. E o volume é grande, olha. Tem outro resurgimento. Tem que tomar essa aqui, ó. Tem que dar uma... ...antradura, ó. Tem que tomar essa aqui. Tem que tomar essa aqui, ó. E por que ele escreveu o nome? Olha, é pedra isso, amor? Que lindo isso aqui Parece que vai sair uma fada, um duende Olha, muito bonito, ó Aqui tem muita caverna, rocha calcária Aí forma essas formações lindas A árvore ali entrando na pedra Olha que coisa linda Na GoPro não vai dar pra ver Mas a árvore tá saindo da pedra Lindo Acabou o subidão Agora é só sobe e desce Mais tranquilo Bora lá Aqui é a casinha de alguém Que mora Escondidinho no mato Tem cobertor Cozinha, comida Deve ser caçador, né? Tem até uma cozinha Vou pegar a aguinha aqui pra beber Olha que gracinha E vida boa viver assim Tem até um fogão além, hein? É Aí ele anda um pouco e larga Vai, pega mais um pouquinho lá embaixo Nossa, caminha por aqui, ó Faltam uns 4 quilômetros Muito bonitinha a trilha, viu? Olha que semente linda Olha o pai agora Assim, olha a árvore Né? Parece cocô de passarinho Que já é a lavoura do milho deles Acho que era milho, é Não sei Acho que eles vão plantar milho, é Só puseram fogo agora Legal Isso é um bom sinal Que estamos chegando Mais uma rocinha Já vamos chegar na casa do primeiro morador Da bomba de cima A casa do seu João A primeira era o cara que eu vejo Ah, é verdade Olha que pedras bonitas Vamos Deu 9,8 de quilometragem Deu 9,5? Deu 8 por causa que eu 300 metros não peguei Ah, tá Nem deu 12 quilômetros, então Deu 9,8 9,8 730 de desnível 6 horas de caminhada Uhul Muito legal A trilha estava Com uma grande subidona De quase uma hora E De boa, viu? Gostei O resto Sobe e desce gostoso Trilha O clima estava gostoso Está fresquinho Não está calor 23 graus Céu azul Gostoso Vamos lá conhecer o seu Vitor Chegamos em Bomba de Cima Uhul As Arapongas ficaram acompanhando a gente A trilha toda Acho que é o passarinho O pássaro que mais tem aqui Que gostoso Aí as mulas trouxeram as nossas barracas E os nossos sacos de dormir E o isolante E a minha roupinha Para amanhã Vieram por outra estrada Uma estrada mais curta Que é a que a gente vai descer amanhã, né? Pela bomba de baixo A gente fez meio que um circuito Eu vou tentar pôr o mapa aqui Mais ou menos Do circuito que a gente fez E aqui tem um vaguinho Um girino E pato Que delícia Dormir aqui hoje à noite Ah, tem cachorrinho Oi, meu amorzão Boa tarde Você é bonitinho Por que você está chorando, amor? É Ai, cheirinho de fogão a lenha Daqui a pouco eu mostro mais Daqui a pouco eu mostro mais É, amorzão O que foi? Chora não? Ai, ó Aqui a nossa barraquinha A casa do seu Vitor E olha Ele tem um paiolzinho aqui Ele mesmo que constrói Aliás, as casas aqui Do De bomba de cima É ele que faz Vou abrir aqui Pra filmar Olha Quanto milho Tudo da rocinha dele Por que será que ele guarda o sabor? Tem banana ali Vamos ver os ovinhos de pato Ah, é pra fazer fogo Ah, bom Fiquei preocupada Ai, já mostro o seu Vitor pra vocês Espera só um pouquinho Deixa eu vir aqui Pra você Ele tem pato nessa lagoa, sabe? Gente, esse chinelo é terrível, hein? Não tenho segurança nenhuma E aqui é o ninho dos patos Ó É o ninho dos patos Três, quatro ovinhos Mais aqui Não sei se é pato ou galinha Mas acho que é pato Olha quantos ovinhos Legal os ninhos que ele fez Galinha? Ó os ninhos O pato faz mato? Ah, tá O pato faz? Amei essas 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 gaiolinhas Gaiolinhas não É ninho Aqui é onde eu tomei banho Já tomei banho, tá? Tomei banho de biquíni, né? Aqui a gente pôs a roupinha Seu Vitor Aqueles ovos ali atrás É de galinha ou de pato? De galinha Ah, é de galinha E de pato? Eles põem ovos? Mas tudo no chão E o senhor come? Não, nem como Não costumo comer Ah, tá É mais forte? É muito duro Duro E o senhor come pato? Não, nem como Ah Ah Posso filmar um pouquinho aqui dentro? Só pra mostrar o foguinho Esse aqui é o negão Ó Que delícia Aqui dentro O cheirinho da linha Já tá passando lá fora A banana Já mostrei ali na caixa Esse aqui é o lobinho Né? Ele é um pouquinho medroso Legal, gente Muito gostoso Olha o limão que a gente pegou No meio da trilha Uau Eu pensei que era mexerica É limão E eu tava meio enjoada Eu tenho uma mordidinha Melhorou um pouquinho O limão Bom Já são 4h20 agora E eu Vou dar uma descansadinha Gostoso aqui Onde tem pato? A hora do jantar Dos patos e das galinhas Onde tem pato? 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 Obrigado.